Hoje é comemorado o Dia Mundial da Paz. Por causa disso, há cerimônias que são uma tradição. Uma delas é a primeira missa do ano aqui em Belo Horizonte. A solenidade foi celebrada pelo arcebispo metropolitano da capital, Dom Valmor Oliveira de Azevedo. Em sintonia com a fé, muitos fiéis participaram da primeira missa de 2015, que aconteceu na tenda Cristo Rei, no bairro Juliana. Os pedidos eram por um ano menos violento. É muita violência, muita falta de amor, de solidariedade de Deus na vida das pessoas. Quem presidiu a celebração foi o arcebispo metropolitano Dom Valmor, que deixou uma mensagem sobre a paz. Uma mensagem que é um grande convite para que cada um de nós, respeitando uns aos outros, com muita reverência, nós possamos, com tudo que temos em condições, que a natureza nos oferece, o nosso tempo nos garante, nós possamos construir um tempo de mais paz, de mais amor. A tenda, inaugurada no início de dezembro do ano passado, fica no local da futura Catedral Cristo Rei. A obra será toda erguida por meio de doações da comunidade. Por isso, não há previsão sobre quando ficará pronta. As obras ainda estão na fase de fundação. Nós precisamos de cada um, para a gente poder agora, na base que já está toda colocada, porque as fundações profundas estão feitas, nós agora precisamos levantar o templo.